Olá, o Saúde em Foco está no ar. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção do abuso sexual na infância e na adolescência. E para discutir esse tema comigo, nós convidamos a enfermeira Juliele Rosso e a assistente social Daniele Lang Barato. Ambas atuam na equipe de matriciamento em violência sexual no Hospital Universitário de Santa Maria. Então, sejam bem-vindas. Obrigada. E para começar, Juliele, explica para nós ali, porque às vezes a gente fala sobre a equipe de matriciamento e as pessoas não sabem direito o que é esse matriciamento. E também porque é triste e dói o que a gente vai falar agora nesse programa. Então, Juliele, o que é esse matriciamento? A gente sabe que esse trabalho que vocês desenvolvem lá é um cuidado que dói. E nós, da área de saúde, a gente fala muito sobre o confortar e o cuidar. A gente sabe que todo conforto cuida, mas nem todo o cuidado conforta, porque às vezes a gente tem que fazer certos procedimentos, invasivos até, que fazem parte do cuidado da área da saúde, mas que gera algum tipo de desconforto. E eu fico imaginando, e até pela experiência que eu tenho de adolescentes, de cuidar de adolescentes vítimas de violência, que isso é um cuidado que dói, e dói muito, né? Então, foi criado esse matriciamento em violência sexual. O que é matriciamento? Então, Regina, essa equipe é uma equipe multiprofissional, que ela foi montada justamente para atender as necessidades no atendimento dessas vítimas, dessas pessoas. Então, a equipe, ela é composta por psicóloga, assistente social, enfermeiras, médica ginecologista e uma médica infectologista pediátrica. Então, essa equipe, ela é responsável por organizar esse serviço. Eles estruturaram, essa equipe existe desde 2016, onde foi estruturado, montado os fluxos, organizado o serviço para que toda a equipe esteja capaz de atender essas pessoas. Mas, e as 24 horas do dia, esta equipe está lá de plantão ou não? Não. O serviço, ele funciona 24 horas por dia, porém, não é essa equipe que vai atender nas 24 horas por dia. Então, vai depender do horário que essa pessoa chega. Se ela chegar em horário de expediente e que a equipe esteja lá, a psicóloga, assistente social, ela vai ser chamada. Mas a equipe médica e a equipe de enfermagem, não. Vai ser a equipe que está no plantão naquele momento. Então, sempre vai ter uma equipe para atender, mas não especificamente essa equipe que é do grupo de matriciamento. Mas, em qualquer momento, essa pessoa, essa vítima de violência, ela vai ser atendida por uma equipe multi. E, sendo um horário em que não esteja assistente social, a psicóloga, naquele momento, ela é encaminhada. Então, tem um encaminhamento, uma agenda, uma grade que essa paciente será direcionada para ter esse atendimento. Então, independente do dia, se ela pode, por exemplo, ela pode ser atendida por uma enfermeira e um médico. Mas, ela vai, igual, ser atendida por uma assistente social e por uma psicóloga sendo agendada, é isso? Isso. Ah, está ótimo. E, Daniele, como que o município, a rede, como que a rede está se organizando com esse serviço? O USM, então, desde 2006, ele é referência no atendimento, né? As vítimas de violência sexual. Ele é referência para toda a região centro, né? Para a Quarta Coordenadoria de Saúde. E ele faz o atendimento, então, pelas portas de entrada. O que que são as portas de entrada no hospital? É o pronto-socorro pediátrico, pronto-socorro adulto e o centro obstétrico. O que modifica, então, o local onde ele vai ser atendido é conforme a idade, né? E o sexo daí. Esse atendimento, ele ocorre, então, de forma emergencial, né? Como a Juliele já passou, ele é 24 horas. E, após esse primeiro atendimento que é feito, ele é encaminhado para o acompanhamento no ambulatório de violência sexual. Então, esses ambulatórios, eles ocorrem semanalmente. Sempre que o paciente chegar no USM, ele vai ser encaminhado para a próxima data deste ambulatório. E esse ambulatório, então, ele é constituído por uma equipe multiprofissional. Então, vai ter o atendimento do assistente social, da psicóloga e também do médico, né? No caso da pediatria, é a médica infectologista e no ambulatório adulto, daí a médica ginecologista, né? E nos casos de homens, né? Que são casos mais raros que... Muito difícil, né, Juliele, chegar até o USM, porque a nossa maior demanda acaba sendo as mulheres, né? Então, ele é encaminhado para o médico do acompanhamento ou infectologista, ou se necessário. Então, a gente faz uma contrarreferência para o médico da proctologista, proctologista, para fazer esse acompanhamento. Daniela, assim, eu tenho uma dúvida, sabe? E acredito que os ouvintes, né, que estão assistindo também. Existe uma classe social determinada, assim, onde mais ocorre a incidência de violência sexual, o abuso sexual? Porque a gente vê, a gente escuta, né? E a gente vê e às vezes parece que não... em certas classes sociais isso não aparece. Como que é a experiência de vocês? O que que tu diz? A violência sexual, ela ocorre em todas as classes sociais, né? Só que a violência sexual, ela tem uma característica que ela é muito velada, né? A gente sabe dessa situação, em muitos casos, ela não chega até o atendimento, né? Por uma questão, principalmente quando a gente fala de criança e adolescente, que a gente sabe que os maiores casos de violência, eles são intrafamiliares, né? Então, ocorrem no âmbito familiar e às vezes tem essa situação de ser muito velado e não ser revelado essas situações de abuso. A criança e adolescente, a maioria dos casos de abuso, eles são casos que ocorrem através de toque, de contato, não chega ocorrer casos que tenham lesões físicas, né? Que daí não são lesões tão palpáveis, né? E acaba não chegando o atendimento. Mas a violência sexual, sim, ela ocorre em todas as classes, né? Em todos os meios, o que difere é o acesso ao atendimento. E por experiência nossa dentro do hospital universitário, o que acaba acessando mesmo é a classe baixa, a classe média, né? A gente tem, não me recordo de ter recebido nenhum atendimento, eu que atendo criança e adolescente da classe alta, mas não que não ocorre. Tem algum horário específico que aumenta a demanda, Juliale? O atendimento a mulheres geralmente é mais no turno da noite, mas não que seja uma regra, né? Já as crianças vêm mais durante o dia, até porque elas são trazidas, né? Por um responsável ou no momento de alguma revelação, então acaba sendo mais durante o dia. E em mulheres e homens é mais à noite. Eu ia perguntar isso. Normalmente, essas... tanto as mulheres ou as crianças, quem leva elas até lá? Ou elas vão por conta própria, né? Os meninos. Eu não sei se tu sabe mais ou menos até agora, esse ano, quantos atendimentos, né? Vocês fizeram? Como é que... como é que tá funcionando? Esse ano, até o mês de maio, né? Até a data de ontem, foram notificados 44 casos, sendo 33 de adultos e 11 infantis. Gente, é muito triste isso. Esses foram os casos notificados, né? Que chegaram até o hospital universitário. Tá. E, Juliely, olha só, vamos supor que eu esteja acompanhando uma adolescente agora e essa adolescente me relata que sofreu algum tipo de abuso sexual. Como eu devo proceder? Eu tenho que levar um responsável junto? Como... o que que eu faço? Não, não tem a necessidade de levar o responsável, mas o ideal é que leve. E outra coisa, sabe o que que eu fico pensando? Precisa boletim de ocorrência? Não, não pode ser exigido boletim de ocorrência, nem laudo médico, nada. A pessoa que sofreu a violência, ela pode chegar sozinha no serviço e ela vai ser atendida sem nenhum documento que comprove essa violência. A palavra dela é suficiente. Ela dizendo que sofreu a violência, ela vai ser atendida. Se for criança menor de 14 anos, 29 dias, 11 meses, 29 dias, ela vai ser atendida no pronto-socorro pediátrico do hospital universitário. Se for homem maior dessa idade, né? Acima de 14 anos, então vai ser atendido no pronto-socorro adulto. E as meninas e mulheres acima de 14 anos vão ser atendidas no centro obstétrico. O centro obstétrico, ele é a porta aberta 24 horas, é o único serviço de porta aberta no hospital universitário. Então, essas mulheres e meninas, elas vão ser atendidas em qualquer momento do dia, né? Em qualquer horário. Chegando lá, elas são atendidas pela enfermeira e pelo médico. Elas não vão ser expostas, né? O atendimento, ele é prioritário, né? A classificação de risco, ela é feita de forma que ela seja atendida o mais rápido possível. Por exemplo, se eu sou vítima de violência, eu chego lá no pronto-atendimento, eu sou mulher, eu tenho que falar na recepção que eu fui vítima da violência, eu tenho que falar que eu preciso ir no centro obstétrico. É, infelizmente precisa dizer que sofreu a violência, mas a equipe dos porteiros, o pessoal da secretaria, eles estão informados, eles são treinados e eles vão conduzir essa pessoa até o centro obstétrico, né? Se for a faixa etária e ela vai ser atendida de forma discreta, ninguém vai falar que ela sofreu violência. Ela já vai ser direcionada para a enfermeira que todo o atendimento, o primeiro atendimento no centro obstétrico, ele é realizado pela enfermeira. Então, a enfermeira já vai trazer essa paciente para a sala e chamar a equipe médica, né? Então, ela vai ter um atendimento completo, ela vai fazer a profilaxia, né? Vai receber todas as orientações, são feitos os exames, os testes rápidos. Após também é feito coleta de exames laboratoriais, ela faz todo o protocolo, daí segue todo o protocolo de atendimento. Tá ótimo. Daniele, como que a rede, né, está se organizando para evitar as situações de revitimização? Porque o que a gente escuta, né, às vezes, e que a gente observa, é que, por exemplo, uma criança, ela tem que ficar contando várias vezes o que ela sofreu. Isso é revitimizar. Isso. É muito bom a gente trazer esse assunto, né? Porque isso compete a toda a rede, a todos nós profissionais, saber como lidar com essa situação, né? E o município de Santa Maria, toda a rede de profissionais, está envolvida agora num grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho da Escuta Especializada. A Escuta Especializada, ela foi instituída a âmbito nacional para ser um processo de atendimento que evite a revitimização de crianças e adolescentes. Não só as vítimas de violência sexual, mas de todas as violências em geral. Então, são crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Então, são profissionais que serão capacitados para fazer essa escuta especializada. De uma forma, então, que não revitimize, né, o atendido, né? Então, que esse relato, ele possa ser feito de uma forma tranquila, de uma forma que cause menos dano a essa criança e adolescente que está repetindo essa história, né? Tendo que contar essa história que vivenciou para outra pessoa. Juliele, me fala assim, ó, sobre o aborto, né? A gente sabe que existe o aborto legal. Eu não sei se o USMI já está fazendo. Como é que funciona isso? Então, o aborto, o aborto legal, ele é permitido em três situações. Nas situações em que, legalmente permitido, né? Nas situações em que a gestante tenha algum risco de vida, nas situações de gestação decorrente do abuso sexual e nas situações de feto anencefalo. Então, essas três situações são permitidas legalmente. O hospital universitário já realiza nas situações de anencefalia e de risco materno. A situação de gestação decorrente da violência ainda não realiza em função de que precisa estar habilitado, credenciado junto ao Estado. E o hospital está em processo de credenciamento. Nós construímos o protocolo de interrupção da gestação. Então, ele já foi construído, porém ainda não se iniciou em função de que aguarda esse credenciamento com o Estado. Aqui no Rio Grande do Sul, são sete hospitais habilitados que já realizam a interrupção. Então, nessas três situações, inclusive na gestação decorrente do abuso sexual. Daniela, primeiro a gente conversou sobre a necessidade de... que não é necessário um boletim de ocorrência, né? Mesmo depois, não precisa registro de nada? Como é que fica? Não necessita do boletim de ocorrência para acessar o atendimento da saúde. Mas nós temos situações quando envolve criança e adolescente e que a gente tem um sistema de garantia de direitos e que tem toda uma rede de proteção. O boletim de ocorrência, ele é essencial. Por quê? Porque precisa ser feita uma investigação. O adulto pode escolher se ele quer ou não levar essa situação, judicializar, fazer o boletim de ocorrência. A criança e o adolescente, nós temos a questão da prioridade absoluta e temos, então, todo o sistema de garantia de direitos que nos faz, então, que seja realizado esse boletim de ocorrência e que essa situação, ela seja levada, né, para o sistema de justiça. Pois é. Então, a gente está falando sobre esse tema, né, tão importante e sobre essa equipe de matriciamento. Como é que é a rotina de trabalho de vocês lá? A equipe, à medida que ela foi construída, sendo construída, os profissionais foram se capacitando, né. Hoje em dia é um grupo bem forte, né, uma equipe bem unida. Nós temos reuniões periódicas, então, nesses dias a gente sempre se encontra, a gente conversa, organiza os serviços que precisam ser organizados. Então, a gente tem um dia certo já na semana, né, é quinzenal a nossa reunião e estamos sempre procurando nos atualizar, nos ajudar, mas é uma equipe bem unida e que tem tido reconhecimento no hospital também pelo trabalho que executa. Nossa, e agora, né, vocês têm um reconhecimento enorme, né, não só lá no hospital, mas eu acho que um dos motivos da gente estar aqui hoje exatamente é divulgando esse trabalho doído, mas doloroso, mas muito importante que vocês desenvolvem lá, né. Para encerrar nosso encontro, né, de hoje, né, o Saúde em Foco fica por aqui. Hoje nós falamos sobre a prevenção do abuso sexual na infância e na adolescência, né. O belíssimo, mas doloroso trabalho realizado pela equipe, né, de matriciamento do Hospital Universitário de Santa Maria. Estiveram aqui conosco a enfermeira Juliele Rosso e a assistente social Daniele Lang. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela sua companhia ali de casa. Tchau, um beijo para todos vocês. Até a próxima. Tchau, um beijo para todos vocês. Tchau, um beijo para todos vocês.